E olha, hoje é o dia nacional do Fusca e um levantamento do Detran São Paulo mostra que 650 mil Fuscas circulam pelas ruas aqui do estado. Em Araçatuba tá rolando uma exposição muito bacana do veículo, quem tá por lá é o Rodolfo Pardini, já aproveitando, já dirigiu um Fusca alguma vez na vida, Pardini? Boa tarde, novamente. Marcelo, até dirigirei esse daqui, viu? Mas só que como tá na exposição ele tá parado, eu só entrei mesmo pra poder ter esse gostinho de entrar nesse Fusca. Agora deixa eu sair daqui porque o pessoal é ciumento, viu? Eu entrei, claro, porque eu fui autorizado, o dono do carro autorizou nossa entrada pra gente fazer essa brincadeira com o pessoal. Só que quem visitar a exposição que tá acontecendo aqui no Shopping Praça Nova não vai ter esse privilégio não, vai ter que se contentar em apenas olhar essas belezuras. Olha só, são 14 Fuscas ao todo nessa exposição, esse modelo aqui é 1968. Esse que eu estava aqui, Juninho, vamos mostrar pro pessoal, é o modelo 1960, é um dos primeiros Fuscas lançados no Brasil e ele tá todo estilizado, tá vendo aqui? Aqui, ó, rebaixado, bem bonito realmente. Agora deixa eu pedir ajuda aqui pro Júlio, que ele é diretor do Clube de Fusca aqui de Aracatu, pra gente passear na exposição e poder mostrar pro pessoal. Júlio, é uma paixão realmente de vocês, né? Só vir aqui pro Juninho poder te mostrar, vai lá. É uma paixão compartilhada, né? Se tornamos um clube, um grupo que se torna uma família muito grande, essa paixão pelos carros antigos, principalmente pelo Fusca. Então vamos aproveitar aqui, vamos andar aqui, Juninho, vamos aqui com a gente, ó, porque assim, são 14 modelos, tem os originais, tem alguns que são mexidos, mas assim, é muito bacana, né? Vamos mostrar, por exemplo, esse aqui, você me contou que é de uma mulher, inclusive. Isso, é da Juliana, né? Ela também é diretora do nosso clube e ela faz tudo no Fusca, ela insera, pula e tal, então, e cuida mais do que o do marido dela. A calota aqui, por exemplo, a gente pode até se pentear o cabelo, porque tá espelhado, espelhado, né? Tem um modelo que você mostrou aqui, Júlio, são todos muito bonitos, né? Muito cuidados. Esse aqui, que ano que é esse Fusca aqui? Esse é um Fusca 63. E ele é totalmente original mesmo, não tem nada mexido. Esse Fusca foi reformado há pouco tempo, se eu não acredite, uns três meses que ele tá pronto e o dono tá aí curtindo bastante esse Fusca e mantendo a originalidade dele. Totalmente original. Agora vamos de curiosidade, então, o pessoal que tá em casa, ó, o Fusca foi lançado no mundo, você sabe quando, né? Em 1939. Em 1935. Foi 35. 35 foi estirar, né? Isso, é. Ele foi lançado pelo alemão, o Federich Porsche. Ferdinand Porsche. Ferdinand Porsche. No Brasil, ele começou a dar as caras em 1959. Isso. Modelo 100% nacional com as peças, ficou até 1986, a fabricação deu uma paradinha, depois voltou em 93 e foi até 1996 quando parou de fato, né? Justamente. Ô, Júlio, agora é legal porque a história do Fusca, ela é muito bacana, porque o Fusca já foi carro dos Correios, já foi usado na guerra, na Segunda Guerra Mundial também, né? Sim, também, na guerra, pra levar, além de levar os soldados, levar mantimentos e armamentos, né? O Fuscão tá sempre presente. Sim, em todos. Fazenda, onde você olhar, você vai ver um Fusca trabalhando, né? E, Marcelo, ó, você já revelou aí, mas no estado de São Paulo, atualmente, segundo o Detran, são 650 mil Fuscas que estão rodando pelas ruas e avenidas e estradas do nosso estado. Realmente, é um carro que entrou no gosto dos brasileiros, é um xodózinho e, claro, que o seu também muito, né, Júlio? Sim, eu tenho dois, né? É uma paixão muito grande, desde pequeno. Em Arassatuba, nós temos praticamente quase 3 mil Fusca cadastrado, fora os de fora, né? Show de bola. Olha, e quem tiver, ficou com vontade de conhecer a exposição, vem, que ela vai até às 8 horas da noite aqui no Shopping Praça Nova. Até às 20 horas. 22 horas, 22 horas, Casa Grande, volto com você aí no estúdio. Congelou um pouquinho a transmissão do Pardini logo no finalzinho, mas o recado foi dado até às 10 horas da noite, então, no Praça Nova, em Arassatuba. O Fuscão, inclusive, que a Volkswagen depois tentou lançar o New Beetle, que era um Fusca todo reestilizado, mas, de maneira geral, acabou não pegando. O Fuscão original é o mais bacana de todos eles. O Fuscão original é o que foi feito.